Toda nova semana em, a Fazenda 14, um novo fazendeiro é responsável por delegar as funções dos confinados para cuidar da sede do reality rural. Ontem, Alex Galetti ganhou a prova de fogo e se tornou o manda-chuva da semana e por isso, nesta manhã, 06, ficou responsável por delegar as tarefas. Assim que começaram a descer as escadas, as peoas Kerline Cardoso, Tati Zaki e Bárbara Borges cantaram a música, Mãe. De Xania Twain, para enaltecer o peão e depois, se reuniram para escutar as novas tarefas. Já no início, Alex nomeou Vini Batel e Tomás Costa para serem os responsáveis pela vaca e pelo touro, algo que não foi bem recebido. Nossa, que surpresa, você imaginava, Tomás, disse Vini e o ator começou a rir. Ignorando a provocação, Alex seguiu com a lista. Cheyenne Hagibin ficará com o cavalo. Kerline Cardoso ficará com as ilhamas. Tati Zaki cuidará das ovelhas. Débora Albuquerque será responsável pelos porcos. Bia Miranda é responsável pelas hortas. Pétala Barreiros cuidará das aves. Tiago Ramos cuidará do lixo. Quem já fez bicho sacou que é uma delícia. Não é castigo. Tem pessoas do meu grupo que pediram para fazer bichos e, por isso, eu dei essa mexida. É isso, bora trabalhar, disse o fazendeiro.